Fala pessoal, André Fernandes por aqui, quero compartilhar com vocês. Nós estamos aqui com o nosso stand no Afiliados do Brasil. Nosso boneco, quem não conhece o nosso boneco ainda, ele praticamente é um membro da nossa equipe, está sempre nos nossos eventos, também junto com o nosso time, então ele está sempre vestido a caráter junto com o trabalho do nosso pessoal. E nós estamos aqui no Afiliados do Brasil prestigiando não somente os nossos clientes, mas entrando com o conteúdo, a minha palestra, que vai falar sobre nichos de mercado, como é que você pode ter uma atuação de nicho de mercado e melhorar seus resultados dentro do marketing de Afiliados. E, obviamente, a produção de conteúdo faz parte das nossas diretrizes e também o fato de nós estarmos com os nossos clientes. Então, todos os nossos clientes que vieram aqui, ontem por volta de 45 clientes nós recebemos, esses clientes receberam um livro de presente, aqueles que ainda não têm o meu livro, e também bater o papo, conversar com o pessoal, trocar ideias, isso é muito interessante, abertura de parcerias, enfim. Esse aqui é o grande mercado que a Tacos atua, a maior empresa de contabilidade do mercado de afiliados do Brasil, são centenas de clientes que nós atendemos nesse mercado e é muito interessante ter a possibilidade de estar aqui nesse evento do Afiliados do Brasil. Quero agradecer, inclusive, a organização do evento, eles são muito competentes nesse processo de organização e o suporte que eles dão aos expositores, enfim. Um trabalho bem interessante. E dizer para você que a Tacos está sempre à frente em tudo que se refere a aspectos relacionados a empresas digitais. Nós somos os precursores dentro desse mercado e somos a empresa que conhece efetivamente cada detalhe que pode interferir positivamente ou até que possa gerar algum tipo de problema o risco para os nossos clientes e ajudando sempre os nossos clientes a ter uma melhor performance dentro do mercado. Indo muito além do que propriamente a contabilidade, ajudando em aspectos relacionados à gestão financeira, rentabilidade e assim por diante, tá bom? Se você não conhece o nosso trabalho ainda, aqui embaixo eu vou deixar o link para você vir conhecer o nosso trabalho e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o nosso like, porque isso é importante para o nosso canal continuar crescendo. Sucesso e até o próximo conteúdo.